Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo, era mais um vídeo pra vocês E essa vez aqui estamos no Zula, finalmente Consegui instalar e baixar e jogar Zula, cara, tava dando uns probleminhas aqui no launch Não tava abrindo, tava dando um zero Já fez minha vingança aqui E vamos aqui, vamos lá, finalmente aqui no Zula Tô com essa arminha aqui que é a AXR Cara, que ela parece bastante uma SCAR E eu curti pra caramba ela Acho que foi um dos riffs que eu mais curti E pra quem não sabe Cara, eu já joguei Zula, bastante Zula Quando ele chegou, mas ele não tava Pela X-Cloud, né, era por outra empresa Que tinha trazido o Zula pra cá Mas acabou desistindo disso E eu fiquei bem bolado, porque mano, o cara faz o jogo Depois já tira o jogo, cara, é muito chato isso Porque muita gente veste dinheiro no jogo E a X-Cloud acabou trazendo novamente o Zula pra cá Que é um jogo bem da hora Que eu curti pra caramba e eu curto bastante o Zula Ele é bem diferente o Zula E vamos que vamos, clã, vamos que vamos aqui Tô nesse mapinha que eu esqueci o nome aqui Mapinha das construções aqui Vai ser o mapa das construções O nome agora, hein Pode mudar o nome aí Vai ser mapinha das construções E vamos que vamos, clã Lembrando, cara, deixa aquele seu like no vídeo Que já ajuda pra caramba aquele seu like Mais um brother aqui, ó Ai, 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 ai E pouco kill já pra nós, moleque Cara, a única coisa que eu não acho legal nesse jogo Que é que, particularmente, eu não gosto no jogo, cara É essa narração, cara Essa narração eu acho muito A voz desse cara eu acho muito feia, velho Então, pra mim é uma das poucas coisas que eu não gosto no jogo No mais, o jogo é pra mim É um jogo muito bom, cara Cara, esse jogo eu curto pra caramba É, a jogabilidade dele é diferente É, as armas estão bem mais daora As skins, cara O gráfico do jogo é muito bonito, cara O jogo é muito bonito E, então, vamos que vamos Então, que, cara Primeiramente, quem quiser jogar o jogo Eu vou estar deixando um link pra baixar na descrição do vídeo Pra você clicar e baixar o game aí Que joga comigo, é nóis Tamo junto O meu nick tá Joshua Como vocês podem ver, tá Joshua Então, quem quiser me adicionar aí Pode me adicionar Que é nóis, clã, beleza? O jogo tá em Ele tá em beta ainda Ele tá em close de beta Fechado ainda Mas ele vai Ele vai Ele vai ser aberto ainda Pra gerar o jogar Tá sendo arrumado os servidores dele ainda Então, pode acontecer E dar alguns lags Enquanto vocês estão jogando Porque ele tá em manutenção ainda Ele tá em fase de desenvolvimento ainda aqui Pra melhorar a qualidade do jogo Dos servidores Mas eu garanto que o jogo vai ficar da hora E quando ele for resetado Na verdade, quando ele for aberto Em close de beta Ele vai ser resetado Todas as patentes Eu não sei se as armas Vai ser resetada Mas vai ser resetado tudo Pra começar do zero Então Essa fase aqui É mais uma fase de teste Pra galera conhecer o jogo E jogar o game Beleza, clã? Vamos que vamos, cara Já tamo com Ai, meu Deus do céu, Bergen O respawn Eu não sei onde dá respawn por aqui Tamo com 12 de frag Já pra nós Mas o One já faleceu Ai, meu Deus do céu, Bergen Meu Deus do céu, Bergen Faleci Depois eu vou tentar gravar um vídeo de Snipe Então eu vou jogar de Snipe aqui Pra vocês verem como que é Snipe aqui Mas eu acho que vocês já viram muito o vídeo aí Que o Tango sempre tá fazendo vídeo O Toda sempre tá fazendo vídeo aí de Zula E é um joguinho bem da hora, cara Ai Eu só queria saber que se tem Mas eu acho que tem como sim, cara Tem como eu colocar mira nessa minha arma aqui, cara Tem como eu colocar mira holográfica nessa minha arminha aqui, velho Mas eu acho que tem sim, né Ai, caramba Eu acho que eu vou ter que equipar ela, né Eu sei que dá pra você modificar as armas de várias formas Dá pra você colocar uns Uns brotes Um bagulho louco Pintar a arma Melhorar a arma Dá pra você fazer um monte de coisa na arma Só que eu ainda não sei muito bem mexer nisso, clã Eu tô aprendendo ainda a mexer nessas paradas do game Eu tô mexendo por aqui, mexendo por ali E vou aprender como que faz essas paradas aí, beleza, clã? Eu sei que você compra o baralho também Pode vir arma rara Pode vir Arma não muito rara Ah, meu Deus do céu, cara O cara não tomou um HS, mano E eu vou tentar ver se eu vou jogar sniper A gente joga de sniper aqui, cara Eu comprei L11 Será que é L11 teca aqui também, velho? Eu acho que teca, hein Acho que teca em L11 aqui Meu Deus O tiro tava pegando lá no poste, velho Mais uma ali Cara, se essa Se essa Se essa arminha aqui tivesse uma mira holográfica, cara Ela seria OP, mano Você é louco, mano Essa arma é muito boa, velho Cadê? Só que essa mira aqui Essa mira aqui eu não gostei muito, cara Mas eu acho que dá pra mudar sim A minha pistolinha aqui Pistolinha de prego Sai daí, maldito Sai daí Ai, ai, ai Granada na cabeça dele Morrer O cara não morreu na granada, mano Como assim? Agora morreu Açougueiro Como assim, velho? Deu um tiro na cabeça do cara E eu sou açougueiro Como assim, mano? Oxe, explode Me contrata pra narrar o jogo Que eu vou fazer umas falas bem da hora, hein, mano Você vai ver aí o que eu vou fazer, ó Vai ser assim, ó Ai, mano Erotudo Erotudo Serial killer Serial killer Vai ser assim, ó Serial killer Matado Mais um ali, maldito Serial killer Serial killer, mano Eu não sei, cara Mas eu não gosto da voz desse cara Mas eu acho a voz desse cara muito feia, mano Mestre das assistentes Cadê a assistência aí? Mestre das assistentes, hein, mano Pega o cara na fala Ah, o cara não tá aqui não Olha Achamos uma alpa aqui no chão Vamos pegar, ó Ó, tem um ali Faleceu Cadê os caras, mano? Ué Ué Tá abaixadinho Opa, tem um aqui embaixo Vai Errei Tá recarregando, safado Cadê, 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 cadê Opa Morri O cara tava só a cabeça nele de fora Vamos que vamos, Cláudia Vamos, ó Vamos de L11 agora Eu tinha que fazer L11 aqui, ó Vamos ver se é L11 Ai, 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 ai Faleci Cadê, cadê, cadê Tá ali o maldito, ó Vingança, ó Vingança, né, safado Tava ali, né Pegou pelas costas, safado Opa, tô ouvindo o passo Tô ouvindo o passo Acho que é o mesmo cara que me matou, velho Nasce, dá o respawn no mesmo canto Safado Opa Safado ali Meu Deus, de hoje como você é ruim Meu Deus, de hoje como você é ruim Meu Deus, cara E aí, três tiros no meu cara Tô aqui embaixo, ó Faleceu Caralho, parece que é boa, hein, mano Eu tô perto desse barril aqui Eu tô achando que não é muito seguro aqui perto desse barril Alguém vai explodir ele, hein Ali o cara Ai, safado, mafioso Ai Explodiram o barril, eu quase morro, mano Ai, que merda Tem um cara aqui já Sem mira Dequei, mano Não acredito, velho Tricou o cara Vocês viram a setinha vermelha que fez? Ai Pistolita Ah, o cara roubou Ai, mano Essa minha pistolinha é uma merda Tem que comprar uma pistola boa, velho Minha pistola é papel Ai, o cara pulou Onde eu pego o cara Tricou Ah, decou, velho Olha o cara pulando Parece um sapo Ah, decou de novo, mano Vitória Ah, que mentira, velho Duas, tá, mas não é Leãoz é igual a Leãoz do PB, essa bosta Galera, então é isso Cara, espero que vocês curtirem o vídeo Era vídeozinho de Zula aí Cara, finalmente consegui trazer o jogo Consegui jogar aqui o game Espero que você gostou Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Ajuda pra caramba Deixa aquele seu like no vídeo Nós estamos juntos Eu vou tentar aqui aprender Como que mexe aqui no jogo E como que mexe pra Melhorar a arma Colocar os bagulhos nas armas Então eu vou dar uma Vou dar uma olhada aqui no game E é nóis Valeu Depois eu trago mais vídeos pra vocês Eu vou trazer jogando o modo Snipe aí É nóis Fui, clã Tamo junto